No próximo dia 9 acontece o 5º Bazar Beneficente das Voluntárias do Hospital Nossa Senhora da Conceição aqui de Tubarão. Eu estou aqui ao lado da Ana Lúcia Brilinger, que é coordenadora da Unionco. Ana Lúcia, como é que vai funcionar o bazar? Aonde acontece? O bazar acontece no Salão Paroquial da Igreja do Maitá, em frente à Bex, ali no Maitá. E vai ser das 8 às 17 horas, sem fechar para o meio-dia. E que produtos vão estar lá à disposição da população? Nós temos muitas roupas, sapatos, bolsas, utensílios domésticos, decoração. Temos produtos novos, a maioria são produtos usados, mas em bom estado de conservação, muito bom mesmo. Roupas muito boas. Tem limite de valor de compra? Não, sem limite. Pode comprar a quantia quiser. Quanto mais comprar, melhor para nós. E os recursos vão ser aplicados de que forma na Unionco? Todos esses recursos que a gente hangaria no bazar, ele é todo destinado para o setor da oncologia. Ano passado, o que a gente fez? A gente comprou colchões, suplemento alimentar, remédios, cestas básicas, fraldas. E as necessidades do dia a dia que vai aparecendo, a gente também... Tem coisas que a gente não pode dizer, vai ser isso, vai ser aquilo. É coisa que vai acontecendo. Perfeito, Ana Lúcia, muito obrigado pelas informações. Mais informações, quem tiver algum tipo de dúvida a respeito do bazar, pode entrar em contato através do telefone 9988-5287. Marcos Dalmoro para o Câmera Aberta. Marcos Dalmoro para o Câmera Aberta.